A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas promove neste sábado e domingo também o último plantão do novembro azul que é realizado aí nas unidades de saúde. Esse é o mês, gente, voltado para a prevenção contra o câncer de próstata. Então, neste mês, várias ações, vários atendimentos foram realizados e serão realizados neste final de semana para os homens. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, dessas ações que vão acontecer amanhã e domingo, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde, a Jamile de Lima Gomes. Jamile, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando a respeito dessa campanha nacional, que é a campanha da saúde do homem, que é o mês alusivo à prevenção ao câncer de próstata. Pois é, é o terceiro câncer que mais mata, inclusive em Três Lagoas, segundo o levantamento feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Gente, está aí a importância da prevenção, né, Jamile? Isso mesmo, realmente, né? A gente sabe que existe na população masculina uma cultura sexista, né? Eles demoram muito para procurar as unidades de saúde, tratamento, principalmente relacionado à prevenção, né? O homem ali, ele atrasa, né, todo o seu diagnóstico, né, devido a essa cultura, né, sexista, de não procurar, né, uma unidade de saúde para meios preventivos. Então, aí, a gente aproveita a oportunidade para fazer um apelo aos homens a estarem procurando, né, as unidades de saúde da família, já que, né, todos os profissionais estarão aí de plantão, sábado e domingo, para acolher esse público, né, nas unidades de saúde da família do nosso município. Exato. Amanhã, sábado, quais são as unidades de saúde, Jamile, que vão estar abertas e no domingo também? Então, no sábado, nós teremos a colônia penal, que estará aberta, e as unidades de saúde da família, do Jardim Maristela, Santa Rita, Paranapungá, Interlagos, Santo André, Vila Alegre, Novo Oeste e Santa Luzia. No domingo, no dia 27 do 11, nós teremos o Jardim Atenas, né, a unidade de saúde da família do Jardim Atenas. O horário de atendimento vai ser das 6 às 12, bom? No período da manhã, então, atenção, homens, você que trabalha durante a semana, às vezes não tem tempo de procurar uma unidade de saúde, amanhã é oportunidade. Ou se você trabalha no sábado, tem o domingo também. Por exemplo, Jamile, no domingo vai ser do Jardim Atenas. É só para quem mora nessa região, para quem é atendido no posto de saúde, ou qualquer morador de outro bairro, ele pode ir no posto de saúde Atenas, por exemplo? A gente orienta a população a estar procurando a unidade de saúde da família mais próxima do seu bairro. Mas como o Jardim Atenas vai ser a única unidade que vai estar disponível e aberta no domingo, então uma população masculina que tiver interesse de realizar as ações pode estar procurando o Jardim Atenas sem problema. E quais são os atendimentos, Jamile, que serão oferecidos aí neste sábado e também no domingo? Nós teremos consultas médicas, consultas de enfermagem, consulta e avaliação odontológica. Vai ter também atendimento para planejamento familiar, realização do exame PSA, que é aquele exame de coleta de sangue para fins de diagnóstico do câncer de próstata, testes rápidos como HIV, sífilis, hepatites e outras sorologias, aferição de pressão arterial, de glicemia, atualização de caderneta de vacina, avaliação toporométrica, que é peso, altura, índice de massa corporal, atividades de alongamento com os educadores físicos e também atualização do cartãozinho do SUS. Que maravilha! Olha, gente, todo atendimento de graça, né, Jamile? Atendimento, exames importantes que podem ajudar os homens a prevenir quanto câncer, e quando descoberto com antecedência, a gente sabe que a chance de cura é muito maior, né, Jamile? Isso. Vale ressaltar também que, além dessas ações, no momento aí de atendimento, também vai ter algumas palestras sugeridas que são sobre tabagismo, sobre uso e abuso de drogas, violência, que também é um assunto que aflige muito a população masculina, principalmente as violências domésticas, violências urbanas, violências de trânsito, que também matam, né, essa população masculina, e também palestras sobre autocuidado, né, a importância da higiene, da alimentação, de uma atividade física adequada, né, e de um sono também, de um repouso. Exatamente. São tudo, são coisas que ajudam, gente, a prevenir, a ter uma qualidade de vida, uma saúde melhor, a prevenção, principalmente a questão do cigarro, a gente sabe o quanto faz mal, do álcool, tudo em excesso faz mal. E é o que você falou, né, Jamila, infelizmente ainda tem esse tabu, esse preconceito por parte de alguns homens, que acabam, né, tendo receio de procurar uma unidade de saúde, é um pouco diferente das mulheres, né, que estão sempre lá fazendo exames de rotina, os homens também precisam ter essa rotina, né? Isso, e aí, acredito que a gente aproveita, né, essa oportunidade para fazer um apelo aí, né, aos homens, aproveita essa oportunidade que vai estar aberta sábado, vai estar aberta aos domingos também. A gente sabe que também, né, o homem, a adesão dele é menor porque, né, trabalha durante a semana, então tem algumas unidades da saúde que fazem esse atendimento em horário estendido, até às sete horas da noite durante a semana, mas fica aí essa oportunidade, né, dele estar indo procurar durante, né, aí esse final de semana. Tem uma idade específica para que os homens possam ir ou qualquer homem ele pode comparecer a essas unidades de saúde? Não, qualquer homem. Então a gente faz esse apelo aí, né, você homem, vá até a unidade de saúde, faz uma varredura aí no seu bairro, chama seu filho, seu pai, primo, tio, os vizinhos, o avô, né, aproveita essa oportunidade para estar levando aí esse público, né, masculino aí para ser acolhido nas unidades de saúde da família. Eu vou pedir para você repetir então, as unidades que estarão abertas neste sábado e também neste domingo, atenção homens, atenção os moradores de Três Lagoas, olha só, a Secretaria de Saúde está com uma programação especial neste final de semana, nós estamos no novembro azul, é o mês de prevenção contra o câncer de próstata, o terceiro que mais mata em Três Lagoas e é importante que você procure as unidades de saúde, faça o exame, faça a prevenção para evitar essa doença. Quais são as unidades então, Jamila? Então vamos lá, repetindo, né, para você aí, homem, se atentar. Então no dia 26 vai estar aberto a colônia penal, as unidades de saúde da família do Jardim Maristela, Santa Rita, Paranapungá, Interlagos, Santa André, Vila Alegre, Novo Oeste e Eurídices Chagas Cruz, que é a unidade de saúde da família do Santa Luzia. No domingo nós teremos aberto o Jardim Atenas. Vale ressaltar também aqui, ó, que no dia 29 do 11, o consultório na rua, que atende a população vulnerável, né, moradores de rua, também vai estar realizando ações voltadas ao público masculino, em alusão aí ao novembro azul. Que maravilha, todos sendo atendidos, né, Jamila? Sim. Bacana, Jamila, obrigada, viu, pela sua presença, um bom trabalho para vocês, tá? Agradeço a oportunidade, desejo um bom final de semana a todos e um bom dia de trabalho a todos os profissionais aí que vão estar realizando as ações do nosso município. Obrigada, viu?